A CIDADE NO BRASIL Vai achar isso aqui interessante. É uma possível contaminação, Gama? Foi em Milwaukee. Um homem tomou um desses refrescos de Guaraná. Acho que era mais forte do que ele esperava. Nossa! Onde foi engarrafado? Porto Verde, Brasil. Bande nossos agentes procurarem um homem branco na fábrica do refrigerante e não deixem que ele veja vocês ou ele some de novo. Eu consegui o que pude. Foi em cima da hora, mas são de qualidade. Eu consegui um expert. Mil Blonsky, nascido na Rússia e criado na Inglaterra. A marinha inglesa o enviou para o comando de operações especiais. sei que cobrou alguns favores por isso, Joe. Foi um prazer. Faça bom uso. Esse é o alvo e a localização. Capturem o indivíduo, o vivo. Levarão dardos, calmantes e armas para dominá-lo. Mas armas de fogo só em último caso. As autoridades locais estão conosco. Sejam rápidos e discretos. Combatente. Seu alvo é um fugitivo do governo americano que roubou segredos militares. Ele também está envolvido nas mortes de dois cientistas. Um oficial do exército, um policial de Idaho e provavelmente dois caçadores canadenses. Então não esperem para saber se ele é combatente. Peguem ele e tragam ele de volta. Então, vamos lá.